Primeiramente, prazer a todos. Me chamo Eduardo Corácia, sou um nutricionista clínico e agradeço muitíssimo a oportunidade do Spa Maria Bonita para o pizerro e não para seres humanos que já desmamaram do leite materno da sua mãe, que estimula MTOR, alvo mamífero da rapamicina, uma proteína que controla desenvolvimento, crescimento, proliferação celular. Quando ela está em baixa atividade, as células se replicam lentamente. Quanto mais a gente estimula MTOR, ou seja, essa proteína que controla proliferação, mais a gente inibe apoptose e autofagia. Apoptose, morte programada celular, autofagia, se autocomer. É a limpeza da célula. Então, quanto mais a gente divide a nível celular, quanto mais a gente constrói, quanto mais a gente cresce, menos a gente limpa e repara e mata células velhas. De acordo com, talvez, o cientista nutricional mais famoso do mundo, o leite de vaca, a proteína do leite de vaca, deve talvez seja o carcinogênico mais significante a qual os seres humanos são expostos. De acordo com essa pesquisa, três ovos ao dia aumenta a incidência de câncer de ovário em três vezes. O consumo de pelo menos três ovos ao dia é associado com o aumento de três vezes a incidência de mortalidade por câncer de ovário, comparado a menos de um ovo por semana. 70% a menos de câncer e doença cardiovascular em vegetarianos. Desde 1970, sabemos que nós, vegetarianos, temos 70% menos a incidência de câncer e doença cardiovascular. As pesquisas nos adventistas e sétimo dia de loma linda. Essa diferença provavelmente se dá pelos seus hábitos dietéticos, que são baseados no consumo de frutas, vegetais, grãos integrais, oleaginosos, evitam café, chás, temperos nocivos e alimentos refinados. Bom, se isso está na literatura desde 1970, o que a população continua fazendo não consumindo e não praticando? Obviamente, o governo, a indústria tem um grande, amplo papel nisso, porque não tem incentivo. Você numa cidade grande não tem onde se exercitar, a não ser que você pague uma academia. Fruta e vegetal acaba sendo mais caro do que biscoito industrializado. Chega a ser um absurdo, mas é a verdade, porque essas coisas são subsidiadas. Ninguém tem interesse na saúde. As pessoas têm interesse na doença, porque é de onde vem o lucro. Dieta plant-based e estilo de vida previne e impossivelmente reverte câncer de próstata. Jim Ornish, um dos maiores cardiologistas do mundo, em 2005, publicou e botou dois grupos, um na dieta Ornish, ou seja, uma dieta vegana com várias alterações de estilo de vida saudáveis, coisas leves, não são nem tão radicais como o higienismo. E pessoas não a dieta da Associação Americana do Câncer. Enquanto o da dieta Ornish não teve progressão da doença e nem precisaram de tratamento convencional, os pacientes do grupo controle na dieta da Associação Americana do Câncer precisavam de tratamento convencional. O PSA, que é o principal marcador que a gente mede de câncer de próstata, tinha redução no grupo experimental enquanto aumentou no grupo controle. Ou seja, redução de 4% e aumenta 6%. Ou seja, apesar de eles não falarem isso a nível científico, porque precisa de muita evidência, muito estudo, muita publicação, muita garantia, uma pesquisa só com 60 pessoas para cada lado, etc. Ainda assim, é um indício de reversão. Mudanças no PSA sanguíneo e no crescimento da LNCAP foram associadas ao nível de mudança da dieta e estilo de vida. Ou seja, quanto mais os pacientes aderiam ao estilo de vida saudável, mais benefícios e nível de biomarcadores eles tinham. Mais evidência de reversão da doença. Aí, esse slide muito legal, sangue de uma pessoa numa dieta baseada em vegetais é 8 vezes mais protetor in vitro do que o sangue de um anívoro. Ou seja, porque você comer vegetais, seu sangue protege 8 vezes mais, provavelmente. O crescimento das células, as pessoas tinham perda de peso, melhorias no perfil lipídico, já que doenças cardiovasculares é a primeira ou secundária causa de morte na maioria dos homens com câncer de próstata. Ou seja, a gente tem que entender que essas doenças andam lado a lado. A gente tende a falar diferente para elas e falar diferentes tipos de tratamentos, diferentes tipos de dietas, etc. Ornish novamente, publicando o Proceedings of National Academy of Science, outro jornal médico-científico extremamente respeitado, que eu acho que o último foi no Lancet, em 2008, mostrando que 500 oncogênios são alterados com dieta plan-based e estilo de vida. Ou seja, 3 meses de intervenção, 3 meses as pessoas tendo essa alteração, e 500 genes correlacionados ao câncer eram ligados e desligados. Os bons que protegem o câncer são ligados e os que promovem o câncer são desligados, simplesmente por comer mais vegetais. E o tratamento e efeitos colaterais associados são desnecessários, como ele mesmo bota, perda de peso, obesidade abdominal, pressão sanguínea, melhoria no lipidograma, nos lipídios, no sangue. Análise das vias e identificar um processo de modulação biológica que tem críticos papéis na tumorigênese, incluindo metabolismo proteico, modificação, tráfego intracelular. Duas semanas de dieta plan-based e exercícios reduzem drasticamente fatores de risco de câncer de mama. Dieta hipolipídica integral, exercícios diários, causam uma significante redução no estradiol, insulina e GF1, com aumento significante no SHBG e IGF-BP1. Eu vou falar sobre um pouco depois, mas só para a gente passar. São todos hormônios e mecanismos correlacionados com proteção e proliferação de câncer. Mostrando só melhores. As mudanças em vitro reduziram o crescimento em vitro, induziram a apoptose na linha de células tumorais de câncer de mama. Aí a pesquisa mostrando aqui dois gráficos bem legais, mostrando as linhas de células de câncer antes da intervenção e depois da intervenção. Ou seja, todas elas... O crescimento das células do câncer reduziram. A morte das células que não deveriam estar no organismo aumentaram. Ou seja, ele está matando mais células que vão fazer mal e inibindo o crescimento das células que vão fazer mal. É muito interessante. Isso com duas semanas de intervenção de estilo de vida. Insulina, o hormônio hipoglicemiante correlacionado a diabetes, tem um impacto no fígado na redução da produção de SHBG e IGF-BP, enquanto estimula a produção de IGF-1. IGF-1 é também um mitogênico e correlacionado a bloquear a apoptose em diferentes tipos de células. IGF-1, estrogênio e insulina são fatores de risco para o câncer de mama. As células natural killers. Ou seja, as células do nosso sistema imune que matam células cancerígenas são significantemente maiores em vegetarianos do que nós, onívoros. Do que nós, onívoros. Desculpa, nós não. A aumentada citotoxicidade natural pode ser um dos fatores contribuindo à menor incidência de câncer em vegetarianos. Ou seja, vegetarianos têm maior atividade dessas células que protegem contra o câncer. IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. Prega um papel importante no metabolismo, crescimento e desenvolvimento. Pesquisas atuais mostraram correlação dos níveis céricos de IGF-1 e tumorigênese, ao estimular proliferação e diferenciação e inibir a apoptose celular de células normais e cancerígenas. Altos níveis de IGF-1 são correlacionados principalmente com os cânceres que causam mais óbito no mundo. Câncer, mama, colo e próstata. Maior ingestão proteica leva a maior biosíntese hepática de IGF-1. Altos níveis de IGF-1 são correlacionados ao aumento do risco, proliferação e malignidade do câncer. Veganos têm menores níveis de IGF-1 do que vegetarianos. Vegetarianos têm menores níveis de IGF-1 do que onívoros. Ou seja, menor quantidade de proteína e ser vegetariano, principalmente vegano, reduz seus níveis de um hormônio de crescimento que é correlacionado aos principais tipos de cânceres. Restrição calórica e proteica e IGF-1. Ou seja, quando nós temos uma restrição calórica e proteica, nós temos uma redução dessa produção desse IGF-1 e maior redução na taxa de envelhecimento, maior resistência ao câncer, entre outros fatores. E até mesmo aumento na IGF-BP, que eu estava falando na outra pesquisa. Ou seja, a gente tem até mesmo, por levar uma dieta mais plant-based, aumento numa proteína ligadora de IGF-1. O organismo não quer muito hormônio de crescimento na sua corrente sanguínea. Então, o que ele faz? Ele produz uma proteína para se ligar no hormônio de crescimento para tirar ela do corpo. Então, existem inúmeros mecanismos de proteção, como a gente está vendo e mostrando isso a nível científico. E tamoxifeno tem efeitos colaterais. Vários tipos de câncer de mama precisam de estrogênio para crescer. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram tamoxifeno. Você consome muita proteína, você consome muita gordura junto. Praticamente quase todos os tipos de alimentos, tirando alguns como cogumelos, vegetais, mas ainda assim. Desde 1970, sabemos que células cancerígenas têm o que foi nomeado de uma dependência absoluta de metionina. Ao ser provado que em uma cultura de tecidos, células mamárias prosperavam normalmente com restrição de metionina, mas células cancerígenas de três diferentes espécies, incluindo as seres humanos, não. Onde a gente acha muita metionina e leucina? Ovo. Ovo também tem. Proteína animal. Como essa pesquisa aqui mostra, outra pesquisa mostrando que é restrição de metionina. Quantos ovos a gente pode comer a salva? Bom, se imagina na natureza. Quantos ovos você provavelmente consumiria sem o fogo? Sem sal? Sem panelas? E quantas vezes você acha que você encontraria uma galinha assim? Ah, dê o ovo pra você, você pode pegar. Você acha que ela não lutaria contra você? Você acha que seria fácil roubar o ovo dela? Seria fácil achar o ovo? E seria fácil e gostoso, prazeroso, consumir o ovo cru? Porque, pensa bem, a gente dá assim na natureza sem ferramentas. As nossas únicas ferramentas são a nossa anatomia, fisiologia e bioquímica. Primatas comem uma dieta rica em frutos e vegetais, por quê? Porque eles conseguem sentir o gosto doce. Só a gente consegue sentir o gosto doce. É uma característica exclusiva da nossa classe, junto com os primatas. Então, se você não sente muito gosto em comer o ovo cru, provavelmente você não estaria comendo muito. Se você sente muito gosto em comer a banana cru, o tomate cru, o figo, melancia, caqui, tâmara, castanha, provavelmente isso seria muito mais consumido. Então, é difícil responder a pergunta quantos ovos, mas a gente sabe que pessoas em dietas estritamente vegetais tendem a ter melhor saúde a curto prazo e a médio prazo. A longo prazo, o que a gente tem de estudos, é as civilizações das zonas azuis, que elas comem 2% em média do seu total calórico, 3%, 4% do máximo de proteína animal. Ou seja, é como se fosse uma fatia de peixe no final de semana. Ou seja, a dieta é quase estritamente de origem vegetal. E são as civilizações mais saudáveis e longevas que a gente tem datadas na literatura. Calma, eu juro que já estou no finalzinho, já vou abrir para perguntas e respostas. Então, dietas veganas contõem reduzidas quantidades de metionina em comparação a dietas onívoros ou LOB, lacto-vegetarianas. Devido a alimentos vegetais, leguminosas e alimentos hipoproteicos como frutos e raízes serem pobres nesses nutrientes comparados a produtos carnes. Uma porção de banana de 118 gramas contém apenas 20 miligramas de metionina. Uma porção de quinoa, 185 gramas. Um dos grãos mais proteicos na dieta vegana contém 295 miligramas. Enquanto 85 gramas de um bife magro contém 745 miligramas de metionina. Ou seja, eu não sou bom em matemática, mas de 20 miligramas de metionina para 745 são 40 vezes mais? 50 vezes mais? Então aí você começa a entender se o câncer, vários dos tipos de câncer são dependentes absolutos de metionina? Ou seja, não proliferam, como a última pesquisa mostrou, sem metionina no sangue? Será que a gente não deveria estar consumindo menos metionina? Dietas veganas são a principal estratégia de restrição proteica, calórica e metionina sem sofrer de fome, falta de volume e saciedade. O paciente come grandes quantidades e produz uma biomodulação que leva à longevidade e proteção contra o câncer sem precisar contar gramas de proteína, restringir calorias, escolher alimentos específicos baixos de metionina, usar tratamentos e terapias cáries invasivas. Quase finalizando, nessa meta-análise existe uma inversa associação entre fibra dietética e o risco de câncer de mama. Ou seja, quanto mais fibra, menos câncer de mama. Ingestão de fibra tem efeito quimio-preventivo na proliferação e metástases que aparecem bem promissores. A fibra não só previne o câncer, mas protege de outras doenças comuns, como doença cardiovascular e diabetes mellitus 2. Aí, aqui mostrando que, na verdade, privação de sono pode chegar a cair suas naturoquilas, as células que protegem, matam células cancerígenas, em até 70%. Ou seja, 4 horas a menos de sono ao dia, caem suas células que protegem você do câncer em 70%. Por isso aqui, eu enfatizo, é a ciência da saúde. É o que nós ensinamos aqui, o higienismo. É a compreensão de todos os fatores de estilo de vida que levam à proteção da doença. E não só dieta, ou um detalhe, ou uma cura milagrosa, ou qualquer coisa do gênero. Sono, dieta, sol, atividade física, inúmeros fatores a gente sabe que são protetores. Aí, aqui mostrando, vou pular para ter um tempinho de perguntas e respostas, mas mostrando que jejum auxilia a manter o sistema imune jovem e protegendo de doenças crônicas, inclusive o câncer. Reduzindo o GF1 e fazendo vários outros fatores. E aí, só finalizando, dê à sua garganta umas férias. Fume um cigarro fresco. Isso são publicações, são anúncios publicados no JAMA, Jornal da Associação Médica Americana, em revistas usuais, mostrando médicos da época, fumando camel, recomendando camel, recomendando cigarros. Como até 70 anos atrás, as evidências científicas não eram claras, entre aspas, ou seja, não tinham chegado ao status quo público, e era uma recomendação usual. Na época era o cigarro, hoje em dia é a carne. E, obviamente, a nível científico ela está caindo. Produz de origem animal em geral e uma baixa quantidade de alimentos frescos in natura. E só finalizando, uma visão usual pela profissão médica e o público leigo é que a medicina terapêutica influencia muito a saúde. Fornecer mais câmeras... E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.